O chamado urgente do nosso helicóptero, nós estamos sobrevoando agora neste exato momento a Avenida do Estado, mais uma tentativa de roubo de carros e agora é um policial que foi baleado, Juan. Olha William, um policial ferido, porque na verdade a gente tem uma confirmação, ainda não chegou a confirmação, mas parece que foi uma briga entre o policial e uma outra pessoa, uma pessoa foi baleada e o policial parece que foi esfaqueado, a gente ainda não tem a confirmação dessa ocorrência por completo, o helicóptero Águia 22 da Polícia Militar acaba de chegar no local e ali na frente, William, esse prédio azul é um prédio da Polícia Militar, que é conhecido como panelão da Polícia Militar, ou seja, tudo isso aconteceu ao lado aqui deste batalhão. A informação que nós temos é que uma pessoa, seria o policial, está sendo atendida neste momento no interior deste veículo branco, William. Disponível. Renato Lombardi, essa é uma região que você também tem uma circulação muito grande de Cracudo, não tem? É, fica próximo à Avenida Cruzeiro do Sul, Avenida do Estado, próximo ao Mercado Municipal, tem sim, viu, William, tem exatamente um número muito grande de criminosos que atuam nessa área. E são os caras que roubam, não de revólver, eles pegam faca, né, objetos cortantes e praticam esses assaltos. A gente não sabe se o policial parou ali na entrada da Avenida do Estado, quando foi abordado, o que realmente aconteceu nisso. Agora, no Águia, é o Águia 22 que está nessa operação, porque no outro nós tínhamos o apoio do Águia 18. Então a gente está acompanhando aí, Juan, e vamos fazer o seguinte, olha lá o Águia lá sobrevoando. Vai atualizando para ver se conseguiram prender o suspeito, como é que está o estado de saúde do policial, o que realmente aconteceu. O Águia está sobrevoando lá. Olha o Águia onde está agora ali. O que foi? Vai socorrer o policial ou, Juan? Olha, William, provavelmente sim, a gente não sabe ainda se é o policial, essa outra vítima. O policial foi esfaqueado e essa outra pessoa foi baleada, provavelmente pelo policial nessa briga, ou então numa tentativa de assalto. A gente está aguardando aí a confirmação exata. O fato é que, neste momento, a Avenida do Estado está completamente interditada, William, no trecho aqui da chegada já na marginal Tietê, no sentido da própria marginal, justamente para o pouso do helicóptero Águia, para poder fazer atendimento aí ou a essa pessoa que levou o disparo aí no pescoço, ou então para o policial que levou várias facadas, segundo a informação. Ali dentro do veículo, uma pessoa ainda está sendo atendida e na unidade de resgate a gente tem a outra vítima aí. Eu digo vítima, porque a gente não sabe exatamente o que ia acontecer nesse caso aqui. É verdade. É verdade.